E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Esse vídeo, ele vai passar na íntegra, no canal Turma de TI, e no Hub, ou no CMF, eu vou dar uma palinha, porque esse conteúdo é um conteúdo mais específico do Turma de TI. Que conteúdo é esse, galera? O conteúdo onde eu analiso cursos de graduação, pós-graduação, e cursos livres que eu já fiz, e eu trago um veredito aqui. Essa série é polêmica, porque eu já fiz curso sobre a graduação de matemática que eu fiz na Cruzeiro do Sul, que é do grupo da Unifram, Unicid, Cruzeiro do Sul. Eu fui bem crítico ao curso de matemática, que eu não gostei. Muita gente entende o que eu tô falando, outros querem me criticar, mas usam palavras bonitas como o fato de falar, não, porque você tem que procurar se virar sozinho, porque a faculdade não vai te entregar. E alguns simplesmente me criticam, porque não aceitam que fale mal do curso deles. Então, assim, você tem que rever seus conceitos. Eu concordo com alguns que dizem que muitas das coisas a gente tem que se virar fora, não esperando que a faculdade vai te entregar tudo, mas, meu, pegar a aula requentada, gravada, sei lá, 5 anos atrás, e ficar requentando aquilo, não ter nada de atualizado. E quando oferece alguma coisa, é vídeo de YouTube, e as aulas bem fraquinhas, ah, galera, é complicado, eu dei o meu veredito lá. Mas ela tem pontos bons, e eu vou trazer qual foi um ponto bom que me ajudou muito da Cruzeiro do Sul, Unicídio e Unifrã. Se você quer saber, segue essa série de vídeos. Galera, curso da Descomplica. Eu fiz a pós-Descomplica, então, o que eu vou dar de opinião em cima apenas da pós-Descomplica, eu não sei como é a graduação Descomplica. Galera, primeira coisa que eu já vou desmistificar. Até 2024, até 2023, aquele micro-certificado, meu, era uma porcaria, era feio, era muito simplório. Eles melhoraram o micro-certificado agora em 2024. Eu não acho que esse micro-certificado faça tanta diferença assim, mas o que ele tem de legal? Se você for no IBMEC, em alguns cursos, talvez até na FGV, os cursos livres, e às vezes você paga quase mil reais, eles são a matéria do curso de pós. Então, você pega a pós e consegue vender ela no módulo separado como curso livre. Isso é bem legal. Aqui, então, poderia usar a mesma lógica. Você não compra uma das matérias como curso livre, mas você pode ganhar um micro-certificado, que seria algo parecido. É claro que um certificado de IBMEC tem mais peso. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir todos os nossos canais. Estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia-a-dia, para a sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia-a-dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! ...e é mais bem feito. Esse aqui era muito ruimzinho, agora melhorou. Na questão de certificados, você precisa... Depois que acabar seu curso, foi passado em tudo, você entra com uma solicitação via chat e eles levam de 15 a 30 dias e te respondem. Pessoal, eu vou mostrar bem por alto como que funciona a estrutura do curso, a questão de aulas, que eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei dos cursos referentes à pedagogia. Galera, aqui é basicamente muito simples, você pode comprar uma ou duas pós, eles têm preços bons, eu comprei duas pós de áreas interligadas. E o legal é que as matérias que você faz em uma, você mata na outra. Quando elas tiverem matérias parecidas, você mata. Positivo, eu achei, para não ficar atrasando muito, e aí você só faz o que elas têm de diferente. Ou seja, você tem que debulhar uma todinha e a outra você só vai fazer o que é diferente. Aí eles têm aqui o esquema de planejamento que eu não usei, vocês podem ver que isso aqui já está liberado. O cara me mandou por e-mail, mas o e-mail que parecia e-mail pirata, e-mail hacker, e-mail extremamente mal redigido, só que bagunçado. Só que eu fiquei na dúvida se era ou não era, mas eu abri online e funcionou. Só que quando eu vim aqui no curso, na área logada do curso, eu vi que estava tudo certo, então, beleza. Aí ele tem a parte de disciplinas e anotações. Você tem aqui a parte da secretaria, com pouquíssimas opções, e uma delas é você atualizar seus dados cadastrais e puxar uma carteirinha lá. Acessibilidade, notificações e o seu perfil. Galera, você tem aqui a disposição de módulos e as matérias. Cada matéria dessa tem mais ou menos três ou quatro tópicos, que vão ser mais ou menos assim. Deixa eu me recompor. Cada matéria dessa pode ter de oito a doze tópicos ou submatérias, e cada uma dessas submatérias está dividida mais ou menos em, depende da matéria que você fizer, de três a seis vídeos, um texto e algumas questões que podem variar de três a seis. Então, por exemplo, eu vou aqui abrir probabilidade estatística. Quando você abre probabilidade estatística, você vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tópicos de probabilidade estatística, cada um com mais ou menos três a seis vídeos, um texto, é um texto assim, não é um PDF, nada disso, é um texto aqui para ler online mesmo, se você quiser imprimir, você tem que dar um CTRL P e um questionário. Galera, primeira crítica que eu vou fazer aqui, eles deram umas notas lá nove para mim, só que como essas notas foram dadas, se as matérias, a parte da matéria não conta ponto, então eles fazem um apanhado do exercício com o que você tirou nas provas e te mandam? Então, eu não sei, parece meio fake, parece meio, eu não estou alegando o que é. Mas beleza, minha nota foi boa de boa. Eu venho logo em disciplinas, galera, eu acho melhor do que fazer esse planejamento, e aqui eu vou fazer as disciplinas do meu próprio tempo. As avaliações são como vocês estão vendo, a primeira avaliação é uma prova de... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir, todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor, é a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais, e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! TURMA 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 TURMA